Estamos voltando para quem está ligando a sua TV que estava navegando, surfando aí pela TV que nos encontra agora. Estamos no segundo espaço do programa, tivemos intervalo há pouquinho. Vamos para a parte final então do programa especial. Hoje eu estou só, o Rafael não está, a Juliana também não está, estão no aniversário e que eu devo ir para lá depois que terminar esse programa aqui, que é ao vivo. Então vamos lá. O governador, como se sabe, esteve na Coromoda, ele esteve lá na quarta-feira, eu conversei com ele na quarta-feira, pude fazer só uma pergunta para ele. Depois, na sexta, ele já iria para o Canadá, me parece, ou para os Estados Unidos, iria tirar férias. O que eu acho meio esquisito, não é? O governador assumiu há um ano atrás e está tirando férias já, não é? Sei lá, o Estado está com tantos problemas, não é? Por favor, meu comentário não tem nada a ver com política. Eu já falei cem vezes e vou falar mil. Eu estou me lixando para os partidos, mas me lixando mesmo. Então, não tem nada que ver de partido, de PT ou de PMDB ou de PP ou de PSDB, seja lá o que for. Já faz muito tempo que eu voto em pessoas, não interessa o partido. Tem um monte de gente, essa, essa, esse sujeito ou esse sujeito tem mais condições, ao meu ver, do que os outros. E não estou me importando com o partido, então escolhe pessoa. Então, o comentário que eu faço é sobre a pessoa do governador que ele se elegeu, o governador do Estado, uma eleição correta, uma eleição válida, indiscutível. Mas ele com esse estilo, não é? De arrasa quarteirão, assim, não é? Com essa coisa. Eu acho que lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, ele até está certo. E no fim, se ele sobreviver, e eu acho que vai, lá no fundo talvez ele consiga ser lembrado, e a história talvez lembre ele, como um governador que pelo menos tentou botar o Rio Grande do Sul nos eixos para viver uma realidade. Nós gastamos mais do que nós arrecadamos e faz muito tempo. E os governadores todos vêm empurrando de barriga, todo esse tempo, essas décadas, empurrando de barriga, empurrando de barriga, aposenta Deus de todo mundo, contrata todo mundo. A Assembleia Legislativa não tem mais lugar de tanta gente. E esse pessoal depois fica tudo aposentado, ganhando salários estratosféricos, e assim o Estado vai ficando sem dinheiro. O Estado não vai ter dinheiro daqui a pouco para pagar mais ninguém. E esse governador está nesse esforço. Agora, esse esforço implica que ele fique mais tempo trabalhando também. Porque ele gosta de ir para a Serra, lá nos parientes, depois ele tira uma folga, mas não sei para onde. Pega o helicóptero para ir comer um churrasco, não sei aonde. Sei lá. Mas vamos lá, então. Vamos ver o que nós conversamos. Eu queria... A pergunta que eu tinha, eu só tinha uma pergunta para fazer. Eu queria saber, como ele é assim, como evitar que empresas de sapato do Rio Grande do Sul, e aqui da nossa região, mas do Rio Grande do Sul todo, parem de ir para o Nordeste e ir para o Norte. Isso é uma guerra santa. Eu não tenho nada contra isso. que a gente consiga ir lá em frango e trazer uma fábrica de sapato de frango para Novo Hamburgo. Tudo bem. Vamos oferecer, talvez, um terreno, uma vantagem, alguma coisa e tal, um imposto. Bebe, 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 uma isenção. É uma guerra, está bem? Então, eu perguntei para o governador, eu queria que ele me dissesse, o que ele, como governador, tem para dizer para as empresas daqui, qual é o bom motivo que elas têm para não ir embora do Rio Grande do Sul, para que continue trabalhando e dando emprego aqui. A resposta dele não foi aquelas Coca-Cola, nem obra sempre. Vamos ver. Por favor, vamos botar no ar. Vamos entrevistar agora o governador do estado do Rio Grande do Sul, Sartori, que está aqui dando uma coletiva para a imprensa. Imagens do Rafael Decker, estamos aqui no estande coletivo do Rio Grande do Sul. Temos uma pergunta só, é uma limitação que o serviço de imprensa aqui impôs. Vamos fazer uma pergunta só, que vocês já vão ficar sabendo qual é. Governador, eu acompanho o setor há muitos anos e sempre houve um assédio muito grande de colegas seus, governadores, especialmente do Nordeste e agora também do Norte. O que eles querem? Levar a indústria gaúcha de sapatos para lá. Por quê? Por causa da mão de obra intensiva. O senhor conhece bem, melhor do que eu, que para confeccionar o par de sapatos precisa muito da mão de obra. O senhor deu um bom motivo para a nossa empresa não ir para outros estados. Eu acho que o melhor lugar para investir ainda é no Rio Grande do Sul, porque fisicamente tem um ponto estratégico. Nós temos aí um caminho que são das concessões em termos de rodovias, para fortalecer, acertamos já com o governo federal, com o Ministério dos Transportes, a NTT, e com o Ministério do Planejamento, para que tudo que vier de Santa Catarina em direção ao Rio Grande do Sul se estabelecesse uma rede entre as concessões federais e as concessões estaduais, tudo levando em direção ao porto de Rio Grande, que para nós é estratégico para o desenvolvimento de todas as economias que nós temos no Rio Grande do Sul, que vai desde a área rural ou do agronegócio até a produção mais sofisticada no campo industrial, inclusive do setor coreiro calçadista. Para isso, nós precisamos criar condições de que isso se estabeleça. E, em segundo lugar, eu tenho certeza que queremos também reativar o próprio Mercosul, e aí o Rio Grande do Sul passa a ocupar um papel extremamente importante e estrategicamente com isso. Assim como nós temos uma vontade e uma disposição de começar um processo de educação estratégica voltada para o desenvolvimento regional, para que as regiões não sejam umas mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. Então, nós temos também o nosso lugar, que poderemos incentivar para que elas possam se dirigir e produzir em outros locais onde tem mão de obra disponível. Mas não fora do Rio Grande do Sul, tem que ficar aqui. Dentro do Rio Grande do Sul. Diretamente do estande coletivo, Aurélio Decker, repórter. Porque ele falou um pouco mais sobre logística, que vai ter os acessos melhores para o Rio Grande, mas eu me referia de uma maneira geral, de um modo assim mais abrangente um pouco, por exemplo, a questão de imposto, incentivo fiscal, ICMS, essas coisas todas. Isenção de imposto durante algum tempo, eu imaginei que ele pudesse entrar nisso, que ele pudesse entrar nessa seara. Mas não, ele preferiu fazer um comentário mais rápido sobre logística. Deixa eu complementar aqui rapidamente com o nosso presidente Francisco Santos, enquanto o governador está lá. E agora eu faço uma pergunta para a pessoa mais indicada. Esse assédio que existe, Sr. Francisco, sobre empresas gaúchas, isso é histórico, há décadas. Eles querem levar a indústria caçadista por causa da mão de obra intensiva. Qual é a sua visão sobre isso? Porque o governador, ele falou um pouco mais sobre logística e tal. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, é uma grande disputa no mercado brasileiro. Uma guerra santa? É uma guerra santa, porque quem gera emprego é sempre procurado para levar a sua indústria para determinados locais do Brasil. Os estados do Nordeste sempre foram presença marcante na feira, porque vêm aqui, visitam todas as empresas e vão oferecendo as suas oportunidades. Eu acho que é uma disputa, o nosso estado do Rio Grande do Sul tem que achar soluções para manter a indústria lá. Nós temos uma série de facilidades. O Centro da Inteligência Calçadista do Brasil está no Vale, a melhor matéria-prima está no Vale, a melhor mão de obra está no Vale. Nossa história é mais rica. Nossa história está lá. Eu acho que tínhamos que achar uma maneira de poder competir. O governador está consciente disso. Foi curioso que nós hoje, acompanhando a visita aqui, tinha um secretário do Ceará, gente boa que a gente conhece. Estava perto do governador. Estava aqui, tiramos uma foto juntas. Tivemos aqui um pessoal da Índia, por esses dias aí, tentando levar indústrias brasileiras para lá, com vantagens totais para oferecer... Ainda não pode matar a vaca, é bom ir avisando. De alguma forma, tem uma... Não sei exatamente, eu sei que a pessoa estava aqui querendo oferecer algumas vantagens para quem fosse estabelecer lá para exportar. Ou seja, gerou emprego, o sujeito é procurado. Isso é normal. Isso é normal. Guerra Santa. Mas o ideal é que todos fôssemos, que o nosso estado fosse todo, como é o Beira Rio, que produz 100% no Rio Grande, e outros que hoje são grandes e continuam baseados só no estado. O caso do Picadilho, que se comentava há pouco, que chegou a ter uma unidade fora e depois retomou o Rio Grande do Sul, enrolante mesmo. É, e está crescendo. E está crescendo. E está crescendo. Muito obrigado, Sr. Francisco. Um abraço para o senhor. Então, está aí. O empresário Francisco Santos, ele que inventou a coromoda, eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, 1972, hein? Meu Deus do céu. 82, 92, 2002, 2012, 2013, 43 anos. Ai, meu santo. A coromoda ficou velha, credo. Bom, encontrei, então, Francisco Santos, na Bélgica, em Bruxelas, o Grupo Editorial Sinus, o NH, enfim, onde eu era da redação, gerente de redação, editor de jornal, tinha um jornal editado em inglês, Brasil Export. E tinha uma feira na Bélgica que era Brasil Export. Então, fui. Na época, o Flávio de Fendela, também era do Grupo Sinus, fomos, o Flávio e eu, fomos para essa feira lá em Bruxelas. Aí, encontrei o empresário Francisco Santos, falando para um grupo de 10 ou 12 pessoas aqui, calçadistas, que estavam lá. Ele estava dizendo o seguinte, eu vou fazer uma feira no Brasil que se chama Coromoda. É uma feira, sim. A gente vai levar os sapatos para o Rio, vão começar no Rio de Janeiro. A gente vai levar os sapatos da indústria para o Rio de Janeiro. Os lojistas não precisarão vir na FENAC, em Novo Hamburgo. Nós vamos começar a levar os sapatos para perto dos lojistas. E o pessoal achava, o Francisco era um garoto de 20 e poucos anos, e eu também, 26 anos, 25, eu tinha 25, ele talvez 27, 28, uma coisa assim. Mas me chamou a atenção a palavra Coromoda. Aí, três anos depois, então, começou mesmo a feira no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro. Eu fui durante 13 Coromodas a fio, durante 13 anos. Depois o espaço ficou impossível. Como é que funcionava? É uma coisa curiosa. Os jovens não sabem disso. A empresa, por exemplo, sapato Novo Hamburgo, ocupava, comprava, alugava um apartamento. Mas era o apartamento onde ia dormir também. Só que durante o dia ficava arrumada a cama, e sobre a cama ficavam os sapatos expostos. Então, os lojistas entravam no apartamento, em cima de cama, em cima de mesa, e às vezes na parede estavam expostos os sapatos, que eram comercializados. Era um prédio redondo, esse Hotel Nacional, um hotel muito bonito. Só que a feira, quando chegou em 13 andares de ocupação, ficou um horror, porque o elevador não dava conta de nada mais. O elevador sempre lotado de gente. Demorava muito. E as pessoas tonteavam, porque ficavam rodeando naquele prédio. Era redondo o prédio e tal. Então, mudou, mudou. Aí, a Coromoda, então, foi para São Paulo. E, até hoje, era no... Até o ano passado, era no Anhambi. Ano passado, então, foi para o Expo Center Norte. Vamos ver, então, algumas imagens agora de desfile da Coromoda. Coração da Coromoda. Um sucesso espetacular. Os desfiles. Temos umas imagens aí que o Rafael fez sobre os desfiles. O Rafael fez sobre os desfiles. Temos, então, aí uma visão dos desfiles muito concorridos. Todos os dias, dois desfiles por dia. Bastante gente mesmo. Os lojistas de olho grudado. Porque o sapato na vitrine é uma coisa, o sapato sendo calçado. E as mulheres andando com elas, manequins andando com o sapato, é diferente. Então, sucesso que a feira retomou os desfiles e não vai largar mais. Para encerrar o programa, vamos ver umas imagens da feira. Imagem que o Rafael andou fotografando algumas cenas da Coromoda. Música 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 Aí as imagens da feira. Está aí a cobertura especial que o Rafael Decker, comigo, o Aurelio Decker, fizemos na semana passada na Coromoda. A gente volta a falar semana que vem, aí com a presença da nossa rancor, a Juliana, e a presença do Rafael. Obrigado por terem ficado comigo, não terem me deixado sozinho. Beijo a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.